O dólar na estratosfera, a inflação de gêneros alimentícios corroendo o salário do trabalhador brasileiro, a pandemia ceifando vidas e Maria Fofoca pra lá, Nhonho pra cá, Maria Veneno pra lá, estamos sem governo, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico tradicional, caso você ainda não tenha feito, por favor meu filho, por favor minha filha, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha, sim, é você quem ganha, conteúdo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim meu filho, sim minha filha, é todo dia, todo dia eu tô por aqui no youtube.com.br Pabllo Costa trazendo aqueles conteúdos, aqueles materiais, aquelas reflexões, aquelas informações que eu sei que você gosta, os assuntos, eu sei que você vai estar ligado, cultura, democracia, cidadania, história, política e tudo mais que se passa em minha cabeça, simplesmente doentinha, então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu tenho a honra de contar com a sua companhia diária, e você ganha os conteúdos que diariamente eu tô publicando por aqui, beleza? Cara, abriram a porta do Jardim de Infância, e esses caras assumiram o poder. Estamos completamente sem governo no Brasil, estamos sem rumo, estamos perdidos, estamos na beira do abismo, e parece que queremos realmente dar um passo adiante, para afundarmos num abismo moral, ao qual, sei lá se já não caímos, né? Agora, a gente vê que não tem a menor possibilidade, com esse nível de maturidade emocional, intelectual, o Brasil conseguir sair, apontar um norte, apontar um caminho, e estamos completamente sem governo, vamos ter clareza disso, estamos sem governo, não sabem o que fazer, não tem projeto, e vamos torcer para chegar a 2022 logo, e que a gente troque isso aí, porque não tem condição de darmos um passo adiante, estamos na beira do abismo, um passo adiante significa o nosso tombo, se é que já não caímos. Ricardo Salles jogou o Miguel, acredita quem quiser, que a conta dele no Twitter foi hackeada, ao chamar o presidente da Câmara dos Deputados de Nhonho. Anteriormente, já havia chamado o general Ramos de Maria Fofoca. Lá em Brasília, circula que o apelido dele nas internas é Maria Veneno, do Ricardo Salles. Jair Bolsonaro, naquele típico espetáculo grotesco de humor do tiozão do churrasco, fazendo piadinha com cor de refrigerante, e tentando, de cunho homofóbico, evidentemente, e tentando zoar, tentando colocar de forma vexatória, como se orientação sexual fosse motivo para piada, tentando impor algo que na cabeça dele é vexatório para a população do estado do Maranhão. Esse é o nível de maturidade que estamos submetidos do governo brasileiro hoje. É o Jardim de Infância, cara. É o Jardim de Infância. É o nível de piadinha. Vamos lá. As piadinhas são muito boas aqui para nós, para a gente fazer zoeira. Assim, Tânio da Lua, Dudu Bananinha, aí vai lá do lado deles, né? Zoa, zoa a rapaziada que eles querem zoar, tudo. Só que é o seguinte, uma coisa é a gente aqui, fazendo essa troca de ideia, essa zoeira aqui, pá, o papinho massa, tudo ok, tudo beleza. Isso é até clássico da mística e da basófia que envolve a política. Beleza, tudo ok. Quando isso se torna uma política de estado, uma prática de homens públicos, de mulheres públicas, a gente realmente caminhou para um caminho, a gente pegou um caminho completamente equivocado e que não tem como sair coisa virtuosa. A Joyce é Pepa, o Rodrigo Maia é Tânio da Lua. Perdão, é Nyonho. O Ramos é Maria Fofoca. O Salles é Maria Veneno. O Bolsonaro vê relacionamento, homossexualidade em tudo, até em cor de refrigerante. O Jardim da Infância está no governo. Enquanto isso, os problemas se acumulam e não vimos a menor possibilidade de sair disso. Veja o que o Guedes fez ontem, as suas falas completamente destrambelhadas. Guedes, pelo amor de Deus, tira esse Guedes. Esse Guedes é um incompetente. O que me impressiona é que Bolsonaro reconhece a lealdade de Guedes ao aderir ao projeto, ainda em estágio que toda a inteligentícia política brasileira não apontava como provável vitória de Jair Bolsonaro. Guedes adere ao projeto ainda nesse momento. E Bolsonaro reconhece a lealdade de Guedes naquele contexto. E não tem coragem de demití-lo. Só que o joga aos leões. E Guedes, ele é tão hábil ao lidar com a política, ao lidar com as pessoas, ao elaborar um planejamento, quanto eu jogando beisebol. Mesma habilidade. Zero. Zero. Paulo Guedes, ele não sabe o que fazer. Ele não tem projeto. A única obsessão dele é a criação dessa nova CPMF, que fica mudando de nome pra lá, pra cá. Ele fica inventando coisa, e não consegue encaminhar pra nada, não consegue resolver. É impressionante a forma como o Paulo Guedes vai encaminhando as coisas e não aponta norte nenhum. Agora, ele entra em conflito explícito com o ministro Marinho. E aí, assim, né? Quando Bolsonaro é instigado a manifestar algo sobre o Marinho, o ministro do desenvolvimento, ele vai lá e passa a mão na cabeça, não de Paulo Guedes, mas sim do Marinho. Velho, ontem o Guedes chamou o Marinho de forma indireta? Não, acho que até de forma direta, eu poderia dizer. O ministro do desenvolvimento de lobista da Fena Branco, lobista de banco. Porque ali era pra ele furar teto, entendeu? O negócio de furar teto, não sei o quê. Esse é o furar teto do Paulo Guedes quando ele fala, ele tá falando do Marinho. O governo tá sem norte, o governo acabou. O governo tá esperando algo divino aparecer, como foi a reforma da Previdência que o Congresso encabeçado naquele contexto pelo Maia, colocou pra andar e aprovou e entregou de bandeja um presente sob a perspectiva do Tentas Paldas que o governo coloca, da visão de mundo do governo, colocou isso, entregou isso de graça na mão do governo. Isso não vai acontecer mais. A disputa eleitoral de 2020 mostra que o bolsonarismo muito dificilmente vai emplacar prefeitos nas grandes cidades brasileiras. Nas três maiores aí, você já vê dificuldade. O Somano em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Crivella. Em BH, o candidato bolsonarista ele patina, o Calil ali deve levar só o Mecatombe e tira a seleção em primeiro turno com a margem muito tranquila do Calil em Belo Horizonte. Você vê que nas grandes cidades brasileiras o bolsonarismo está em baixa. Por que a aprovação dele ainda permanece tão alta? Evidentemente tem uma parcela, uma franja muito fiel ao bolsonarismo. Hoje, um ouvinte da rádio falou um negócio muito engraçado. Para uma parcela do povo brasileiro, se Bolsonaro virar e falar que dor de dente é legal, eles vão apoiar a dor de dente. enrolar como das coisas mais incômodas, difíceis e desagradáveis é a tal da dor de dente. Tem brasileiro que se Bolsonaro defender a dor de dente ele vai falar que isso é uma coisa positiva, que é uma coisa legal. Vá lá, tem a parcela beneficiada pelo auxílio emergencial que realmente eu reconheço que quando o cara dá um up, ele dá uma melhorada de vida, ele vincula o governo mesmo sabendo que se seguíssemos os conselhos Guedes seriam três parcelas de R$200. Agora que a gente reduzir pela metade tem R$300. Então assim, Guedes não é exatamente zeloso e compreende as necessidades reais do nosso povo, muito pelo contrário. Ele não sabe o que fazer, não tem rumo, é um desorganizado, é um incompetente que está prejudicando o governo Bolsonaro hoje. Bolsonaro só não demite e efetiva Rogério Marinho no cargo por conta desse respeito à lealdade de Guedes antes das eleições. É só por causa disso. Mas eu quero ver até quando Guedes aguenta, né? Cara, porque eu na pele dele já tinha entregado há muito tempo, não é questão de trabalho, Guedes já é uma pessoa rica, já é um homem rico que não precisa se preocupar mais com grana. Está ali só pelo legado e o legado dele está indo para o lixo, ele está saindo, ele está virando um anão da credibilidade perante o que era. Porque antes assim, anão, porque como ele foi muito competente na iniciativa privada para ganhar dinheiro, para ficar rico, eu discordo, mas o cara é bom no que faz, no que ele se propõe ele é bom. Ele só é bom para ganhar dinheiro para ele. Ele não tem visão nenhuma de Estado, não sabe mexer com política, não sabe mexer com nada. Ele é um fracasso, ele é uma tragédia para o Brasil. E nem estou falando de visão de mundo, entende? Embora eu discorde, você pode falar, eu discordo o cara, mas o cara é competente para fazer o que ele se propõe. Não, para fazer o que ele se propõe ele não dá conta. A incompetência do Guedes é tremenda, é tremenda, é absurdo. E aí você vive esse governo de quinta série. Claro, tudo isso é oriundo da retórica canastrona, calhorda, de Olavo de Carvalho. É dali que vem essa mania de adjetivar o debate público. Olavo de Carvalho não tem substantivo nenhum, é só adjetivo. Ele não consegue formular a tese sem partir para a agressão, para a provocação, para o apelido, para a chacota, para a chincalha imoral. A lógica argumentativa de Olavo de Carvalho é essa. E Olavo de Carvalho povoou o governo com pessoas e com ideias, o que é muito grave, o que é muito preocupante. E aí fica esse bando de gente achando que legal é colocar apelido de jardim de infância no coleguinha. O bullying mais rasteiro, mais mequetrefe, mais infantil, mais imaturo. Vixe, bicho, o cara é um tiozão, o cara é um tiozão, o cara é um idoso, o cara é um senhor, com aquele nível retórico e revira guru. Esse é o Brasil que temos, que fracasso, enquanto povo nós somos. Fico pensando assim, em que momento, aquela música, eu adoro essa música do Waze, Where'd the Algo Wrong? Que momento tudo deu errado nesse país, em que um cara que deveria, para o Zorra Total, no antigo Zorra Total, ele já era descabido. A escolinha do professor, para a praça é nossa, o Carlos Alberto Noga, já era descabido. Ele se transforma em mentor intelectual. É inacreditável. A falência moral do Brasil, a falência da maturidade brasileira, em que a gente rebaixa o debate público a um nível realmente constrangedor. constrangedor. Ele insista. Uma coisa é a gente fazer a zoeira. Outra coisa são as pessoas públicas se tratarem pelo Twitter da forma como se tratam. Não tem como sair coisa boa e a prova está aí. Não está saindo coisa boa. Não vai sair coisa boa. Não vai sair nada. O governo não consegue entregar nada. Desencane. Desencane. Não vai conseguir entregar absolutamente nada do que prometeu. Nada. Falo. O dólar, o outro teve casa de cama em São Paulo marcando R$6,34. Foi uma coisa aqueles R$5,70, R$5,80 lá que não é a vida real. A vida real é quando você vai na casa de cama comprar R$6,34. A inflação moeda do nosso salário. Principalmente a alimentícia que pega exatamente o bolso do mais pobre. Moeda do nosso bolso. Moeda. Esse governo tem rumo. E o Bolsonaro preocupado com o quê? Com a cor do Guaraná Jesus. Meu Deus do céu. Jesus. Em que momento vocês acharam que esse cara era a solução? Em que momento vocês acharam que um cara que foi expulso do exército? E aí eu preciso citar um texto do Bernardo Franco Mello jornalista que eu gosto muito acompanha desde a Folha de São Paulo hoje ele está no jornal O Globo. Falou assim Cadê a meia culpa dos generais? Cobram a torta à direita a meia culpa nos partidos trabalhadores. Beleza. Merece. Merece reconhecer o que erraram e as falcatruzes se meteram para manter no poder. Merecem ou meia culpa? Mas só eles? A fila de meia culpa no Brasil está grande. Está grande. Exército brasileiro tem que fazer meia culpa. Entraram num governo de acelerados. Liberais brasileiros precisam fazer uma meia culpa. Entraram num projeto de alguém que sempre optou pelo estatismo não coadunava com os princípios liberais que vocês defendiam Faria Limas. Cadê o meia culpa? A gente vai cobrar só o PT agora? O PT merece sim ser cobrado mas não só ele. A fila do meia culpa de fazer reconhecer os erros na política brasileira aumentou. E não vejo a cobrança na mesma intensidade. Não vejo. Rapaziada é isso. Quero ver sua opinião. A infantilização a falta de governo como resolver isso? De que forma que a gente sai nessa Arapuca em que nos metemos? Pergunta difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu conto com a inteligência de vocês nos comentários para a gente elaborar ideias juntos. Como eu sempre digo respondo todo mundo que deixa o comentário. então deixe seu comentário que eu vou ler e vou responder você meu velho. Vou responder você minha filha. Deixa aqui seu comentário vai ser uma honra para mim contar com a sua inteligência enriquecendo o debate aqui nos comentários. Beleza? Vou deixar se você chegou até aqui por favor like, like, like joinha é o seu pagamento é a sua recompensa. Clique aí no joinha por favor. Agradeço muito a sua interação positiva com o vídeo. Lives do final de semana hoje à noite estarei aqui à mercê das suas perguntas das suas ponderações vamos fazer a live hoje juntos live com essa aqui eu e você você e eu juntinhas dance with myself por favor mande suas perguntas mande seus comentários porque sem você não vai ter live hoje beleza? Conto com sua participação às nove da noite aqui no canal amanhã nove da noite também aqui no canal morgue e coça eu e Henrique Morgantini trocando aquele papo etílico do jeito que você eu sei que você curte eu sei que você curte rapaziada é isso aguarde seus comentários aguarde seu like aguarde ativa as notificações para ficar sabendo sempre quanto pinta coisa nova por aqui excelente sexta-feira meu velho eu termino com aquele clássico é nóis valeu eu tentei eu tentei